E aí pessoal, tudo bom? Aqui é o Mr. Libertário. Vamos falar hoje sobre o atual arranjo que temos de transporte coletivo nas principais cidades brasileiras. E a questão é, por que esse arranjo não funciona? E a resposta é que o arranjo atual que temos de transporte coletivo é uma concessão estatal para algumas empresas explorarem esse serviço. Quando você escutar concessão estatal, entenda como monopólio legitimado. E geralmente monopólios desse modo não são benéficos para o consumidor. Se fosse um monopólio natural, proveniente de um livre mercado, tudo bem, geralmente para acontecer um monopólio desse, a empresa deve prestar um serviço muito bom, de modo que os preços serão competitivos, e nesse arranjo o cliente não seria prejudicado. Mas com uma concessão estatal, aí sim o cliente, ou melhor, aí sim o usuário é prejudicado. Porque nós temos atualmente que o usuário do transporte coletivo não é o cliente. O cliente é a prefeitura. Quem paga é a prefeitura. E veja que toda melhora nesse sistema seguirá o seguinte fluxo. População se revolta com as condições dos ônibus. População se humilha para os políticos. Políticos pedem às empresas as melhorias. Veja que isso é um arranjo um pouco idiota, porque imagine que esse mesmo modelo de negócios fosse colocado para qualquer outro mercado, qualquer outro. Digamos, alimentação. Teríamos cinco empresas que iriam produzir e vender alimentos para a população de uma cidade. A população iria se revoltar com a qualidade do alimento vendido por essas empresas. O preço seria igual entre todas essas empresas, que tem um monopólio dado pelo Estado. E a população iria pedir aos políticos para que eles dissessem às empresas para oferecer um serviço um pouco melhor, oferecer um produto um pouco melhor para os usuários, no caso, os clientes. Veja que esse modelo é meio estranho. E a pergunta que fica é por que esse arranjo é aceito para o transporte coletivo, mas ele é um arranjo absurdo para qualquer outro tipo de serviço ou compra de produto? Fica essa pergunta, né? Então, a solução para isso, para, de fato, o usuário ser um cliente, seria a completa desregulamentação. Qualquer pessoa, qualquer empresa, poderia colocar nas ruas dos seus ônibus e o usuário, que dessa vez seria cliente, iria escolher a empresa que melhor proporcionasse serviços a ele pelo melhor preço possível. Então, a solução seria essa. A solução, como sabemos, é livre mercado. Valeu, pessoal!